Um unboxing de recebidos da Cider Tá tão lindo De organizar mais um espaço aqui em casa, que é essa sapateira E aí E aí E aí Vamos lá. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Estou muito animada para começar esse, que vocês já viram um pouco do que vai ser um unboxing de recebidos da Cider. Quem me acompanha por aqui já viu já que eu fiz alguns pedidos por lá e toda vez é incrível, toda vez eu me surpreendo com as minhas escolhas. E estou feliz de fazer mais uma parceria com eles, porque realmente o site deles, as peças de lá, muitas delas combinam com o meu estilo e são de ótima qualidade, assim, excepcional. E são muito diferenciadas, assim, sabe? E dessa vez tem muita coisa. Vi pedir sapatos também, eu mostro para vocês no final. Então, esses sapatos vieram perfeitos, vieram tudo perfeito. Vamos começar com o que vocês já viram já, que são as cartelas de adesivo, que são muito maravilhosas e ótimas para decorar. Vocês sabem que eu amo adesivo, os designs deles são muito bonitos. Eu amo a identidade visual da marca. E dessa vez, pela primeira vez, veio um brinde muito fofo e muito bem pensado, assim, sabe? Que é essa fita métrica. Para você fazer essas medições é muito importante, né? Para você comparar no site. É uma coisa que eu sempre faço e sempre as peças servem perfeitamente em mim. Perfeitamente. Sempre as peças servem perfeitamente no meu corpo, porque eu faço essas medições. Então, não tem eu. Eles têm as tabelinhas lá. No vlog passado, eu já estava usando algumas peças que eu não me aguentei, não resisti, já fui usando. Vamos começar com essa que eu já estou vestindo? Essa daqui, com certeza, foi a que eu mais usei até agora, de parte de cima. E foi a que eu escolhi por último, assim, sabe? Que eu fiquei em dúvida se eu ia usar ou não. E é a que eu mais estou usando. Porque eu amo coisas de tricô, assim. Fazia tempo que eu queria voltar a usar listras. E essa foi uma ótima forma, porque o fundo dela é claro, as listras são escuras. Ela tem essa golinha aqui muito sofisticada. A peça fica bem chique com essa golinha. Eu tinha visto muito essa estampa, esse modelo, na versão de manga longa, né? Fiquei, assim, super tentada a pegar, mas nesse calor não ia dar pra usar. E aí, essa é uma boa forma da gente adaptar, né, pro nosso clima. E muito lindinha. Ela não é tão comprida, ó. Ela é como se fosse um coletinho, na verdade, né? Vou mostrar a outra que, inclusive, vocês perguntaram pra mim da onde era essa calça jeans no vlog passado. Porque ela é, assim, fica impecável no corpo. E é o combo que eu mais tenho usado. Ela com essa blusa. Eu fiz um alfinete aqui. Ela ficou um pouquinho larga na cintura. Mas eu peguei ela um pouco maior, no tamanho M, de propósito. Pra ela ficar bem larguinha, bem oversized, assim, no corpo. E aí, eu prefiro ajustar a cintura do que ela ficar grudada na perna, sabe? Eu não tinha nenhuma calça jeans que fosse uma lavagem mais escura e não tivesse nenhum rasgo. Que fosse, assim, uma modelagem clássica que eu pudesse usar em diversos looks. Agora eu vou mostrar algumas partes de cima. Deixa eu mostrar as que vocês já viram primeiro. Essa daqui foi uma que eu também usei no vlog passado. Ai, gente, eu tô muito nessa fase de rosa e de peças mais delicadas. E essa daqui, com certeza, é uma delas. E peguei uma peça de manga longa. Porque eu amo frio. E ela é bem levinha. Então, quando tiver um dia mais nublado, mais chuvoso, que nem tava naquele dia que eu usei, dá super pra eu usar. Porque ela não é tão grossa, né? Ela é um modelo mais fininho. E ela parece até um colã. Se você coloca, assim, por dentro da calça ou dos shorts que você tá usando, ela fica parecendo um colã. Porque ela é bem coladinha no corpo. Eu pedi no tamanho S. E aí ela tem essas tiras que dá pra você usar e amarrar de diversas formas no pescoço. E dá uma característica diferente pra peça toda vez que você usar, sabe? E o tecido, ele é leve, mas ele é um material gostoso, assim, sabe? Ah, essa daqui é a última, na verdade, que vocês já viram. Que é essa regatinha. Muito fofa e bem casual, assim, sabe? Ou pra usar debaixo das coisas ou pra ficar em casa. Ela tem um tecidinho que tem umas bolinhas, assim, vazadinhas. E também tem umas listrinhas. Deixa eu tentar mostrar de perto pra vocês. Aí eu acho que deu pra ver. E ela também tem esse acabamento aqui no viés. Essa preta aqui, ela tinha outras cores. Eu quase peguei a verdinha, mas eu falei, não, vou no preto. Que não vai ter erro. E ela é bem verão mesmo, sabe? Pros dias que estão bem quentes, ela vai ser ótima. Até pra usar com saia longa, calçadinhas. Mas, assim, é uma peça muito legal, porque ela tem esse babado aqui na região da frente. E esses babadinhos, assim, estão super em alta, né? Esse laço aqui na frente, que é uma coisa que eu também tô amando, que são os laços. O tecido dela é um pouco vazado. Também tem essa região aqui do busto com um detalhe em renda. E eu, com certeza, vou usar muito nos dias mais quentes. É uma peça bem bonita. E aí eu pedi um modelo que eu tava querendo há bastante tempo, que é uma... Como se fosse uma t-shirt, mas num tamanho mais reduzido e bem coladinha no corpo. Porque eu acho muito coringa, assim, pra colocar embaixo dos looks, pra fazer sobreposição. Ou pros dias mais quentes também. Então, eu pedi tanto a branca quanto a preta. Tente bem básica, assim, bem lisa. Ela é toda canelada. Tecido é um material super bom também. Ela só não tem duplo forro aqui na frente. Então, tem que usar com algum top, alguma coisa aqui pra não aparecer, né? Principalmente a branca. A preta acho que dá. Mas o toque especial dela tá atrás. Porque ela é toda aberta e as costas ficam toda amostra, assim. Só essa parte de baixo que é fechada. Muito, muito bom. A Saida tem várias dessas opções, assim, mais básicas. Legal que no site, até no aplicativo é até melhor pelo aplicativo, assim. Tem várias categorias. As vestimentas do K-pop, várias delas, tem peças da Saida, o que é muito legal. Eles têm até categorias lá, que você consegue buscar por essas referências. Ou outras referências também. E por tendências e estilos. Tem várias categorias muito bacanas de vocês olharem lá no site. É muito legal de conferir, assim. É bem organizativo, sabe? E aí, então, eu pedi também o mesmo no modelo preto. Ai, eu pedi uma meinha. Gente, eu sou a louca das meinhas. Eu amo. Ela é mais longa. Eu achei que ela ficou um pouquinho apertada aqui na canela, sabe? Mas eu acho que ela vai dar uma laciada. Essa saia é muito perfeita. Muito, muito diferente. Também no tamanho S. Ai, gente. Olha que mima essa saia. Eu tô pra ir num show de K-pop. Eu acho que eu tenho que montar o look com ela. Porque é muito graciosa. Num tomzinho rosinha, assim, bem claro. E aí, ela tem babados, tem renda, tem a tecido mais transparente e um forro por baixo. Ficou perfeita no corpo. 10 de 10. Acho que é uma das minhas peças favoritas dessa vez. Eu achei muito graciosa. E uma peça bem diferente, assim, pra montar luquinhos mais fofos e mais delicados. Eu amei. Essa blusa aqui, linda também. Eu fiquei em dúvida se eu pedi ela no modelo preto com os detalhes em branco. Mas aí, no fim, eu pedi a caramelo. Caramelo não, né? Ela é um off-white, assim. Um tom de creme. E bem delicada, assim. Bem ballet core também. Ela tem esses lacinhos na frente. E vários elásticos, assim, sabe? Pra deixar ela bem... Com da piados no corpo. E aí, a parte da manga dela também. E optei por peças que eu consigo usar mais no calor, assim, sabe? Que eu não passo tanto calor. Então, por isso que eu optei por coisas mais de alça, assim. Última parte de cima. Essa daqui, eu pensei pra nova atividade física que eu estou prestes a começar a fazer. Então, até pro balé eu acho que dá pra fazer uma composição. Puxada pro pêssego. Bem bonita. E aí, ela é de manguinha, assim. E tem esses puxadores. Isso aqui é muito clássico de balé. Quando eu era criança, eu tinha várias dessas. Principalmente de frio. Que amarra aqui na cintura. Né? Você transpassa ela aqui. E fica bem bonita no corpo. Muito, muito, muito linda. Vou usar em breve. Tô bem ansiosa pra usar essa daqui. E, por último. Antes dos sapatos. Tem essa meia aqui. Rosa. Virou minha meia favorita. Eu coloquei aqui de volta. Mas eu já não paro de usar ela aqui em casa. E quero ver se eu consigo montar um look com ela também. Porque ela é tão bonita. Mas, ao mesmo tempo, muito confortável. Meias, pra mim, precisam passar em vários requisitos, assim, pra serem confortáveis pra usar no pé, sabe? E não usar na cabeça, a meia. Agora, vamos pros destaques desse pedido. Que, com certeza, foram os sapatos. Eu pedi três. Por quê? Eu comecei a notar que eu só tinha sapato escuro. Mocassim preto. Aquele meu da Melissa preto. Tênis preto. Tudo preto. Eu não tinha nenhum sapato em tons claros. Aí eu falei assim, não, essa é a oportunidade perfeita, porque, assim, se tem uma coisa que a Cider sabe fazer, são sapatos diferentes e lindos. E aí, eu tô numa fase mais girly, né? Eles têm muitas Mary Janes e sapatilhas, que tá super em alta também. E eles eram super bem embalados. O legal de falar é que essas sacolinhas da Cider, tá escrito aqui, que ela, ó, não é uma sacola regular. Ela é biodegradável. Muito show. E, inclusive, no site, eles têm uma aba só de sustentabilidade. E aí, eles falam aqui um pouquinho sobre os propósitos deles, né? E eu não preciso nem falar, né? Aqui, o quanto isso é relevante pra mim e importante. Plástico bolha por dentro pra proteger. Veio tudo muito bem embaladinho. É uma experiência de desembalar as coisas muito satisfatórias, sabe? E ainda que eu tirei aqui já, mas veio um saquinho, veio um negócio pra não amassar o sapato. E olhem esse sapato, gente! Prata. É uma Mary Janes, né? Que é esse estilo aqui. Que, inclusive, a Janes do Blackpink usava muito nos stages dela do... I love you with me. Isso aqui com polaina fica a coisa mais linda. E aí, ela tem essas duas amarrações aqui, toda em prata. Com um saltinho baixo. Consegui usar nos looks do dia a dia, né? Muito gracinha. Vou colocar no pé pra vocês verem como fica. Esse aqui foi o único que eu ainda não usei. Um que eu usei... Inclusive, todas as vezes que eu usei essa daqui, eu usei esse sapato. Porque é a combinação perfeita. Vou mostrar, vocês vão ver. Vocês vão me falar se não é a combinação perfeita. Porque são os mesmos tons, de preto e de creme. Olha só. Nossa, tá até sujo já dentro. Olha essa Mary Jane, gente. Que linda. Ela tem a ponta preta, mas ela é nesse tom clarinho, né? De creme. E também tem a fivela, a fitinha aqui na frente pra amarrar. E um salto baixo. Bem confortável. É claro que eu não vou ficar andando muito com ela. Porque aí começa realmente a incomodar. Mas assim... Bem confortável mesmo. Muito, muito bem acabada. Bem feita. Incrível. Da G10. Perfeita. E por último, o último sapato. Eu usei até ele no Réveillon. É branco, né? Então assim, tem que tomar mais cuidado. Mas é uma sapatilha, gente. Quanto tempo faz que eu não usava uma sapatilha? Teve uma época que eu era muito obcecada. Eu tinha vários modelos. Vou voltar a usar. E essa daqui é um modelo muito bonitinha. Gente, combina muito comigo, né? Bailarina, sapatilha. Ela tem uma fitinha aqui na frente. E tem uns detalhes aqui na ponta bem bonita. Essa aqui é muitíssimo confortável. E baixa, né? Então é um modelinho bem bonito. Que vocês vão me ver usando muito. E gente, são esses os meus pedidos da Sider. Vocês estão com um cupom muito imperdível. De 15% no site. Então se fosse você aproveitava. Tenho certeza que vocês vão colocar muitas coisas no carrinho. Porque realmente cada peça lá é única e muito especial e diferente. Então compra o site. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem por lá. E aproveitarem e verem as peças. Eu vou deixar linkada as minhas escolhas aqui. Se vocês tiverem interesse nelas também. Peças novas no guarda-roupa. Sempre muito bom pra me inspirar a criar looks e conteúdos usando essas peças. Vocês vão ver muito eu usando por aqui. E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí ... E assim ficou pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A pior coisa que você pode acreditar é que sua felicidade está com outra pessoa. Nunca coloque sua felicidade nas mãos dos outros. Coloque isso em seus objetivos, suas conquistas. Coloque sua felicidade em suas paixões, nas coisas que importam. Porque as pessoas nunca irão te recompensar como seus sonhos irão. Ai, mãe. Eu fechei a porta e a câmera já está lá dentro. A câmera. Você está pronto para trabalhar? Tô pronto, gente. Tô a postos aqui. Que gatão lindo. Que gatão lindo. Eu estou aqui no escritório da Senhora Sono para embalar alguns pedidos. Essa semana a gente deu alguns descontos em peças que vão sair de linha do site. Então elas estão com um preço super bacana. A gente conseguiu fazer um desconto que a gente não costuma fazer por lá. E várias vendinhas vieram. Então eu tô aqui para embalar todas elas. Ver as pedidas de vocês e separar tudo certinho para enviar. Então é isso que eu vou fazer agora. Enquanto eu faço alguns conteúdos para o Instagram da marca também. Se você não segue a gente por lá, dá aquele apoio. Vai lá seguir a gente. E acompanhar os conteúdos que a gente traz por lá. Enfim. Simbora. Vou gravar uns stories falando que eu tô aqui arrumando as coisas. E começar a separar os pedidos. E começar a separar os pedidos. E começar a separar os pedidos. Acabei de separar os pedidos. Agora eu vou trocar de roupa. Eu poderia tirar essa camisa e ir com a saia. Mas vai sujar. Porque eu tô indo jogar vôlei com os nossos amigos. A gente tá jogando, tentando jogar duas vezes por semana. E tá sendo muito gostoso. A gente dá muita risada. Se diverte. E ao mesmo tempo se exercita, né? Então... É isso. Acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês o look que eu tô, né? Mas eu tô com a regata branca. Com os detalhes em preto. Que está na promoção. Acho que ela tá R$29. Faltam poucas unidades mesmo pra se esgotar. E a gente não vai fazer mais dela. Aí eu tô com a nossa camisa. Essa aqui não tá na promo. Mas é a nossa camisa de manga longa. Bem coringa. E a saia plissada, curta jeans. Que tem um shortinho por baixo. Então ela é... Além de ser super estilosa, é bem confortável. Mas então agora eu vou trocar de roupa. Minha mãe me deu de Natal esse short saia. Que é da Fila. E ele é bem confortável. Montei minha unha no quadrado. Você viu? Pitanga negra. É muito doce. É a amiga da cereja. Minha mãe me deu de Natal. Do, do, a lovely taste of your tongue. Got a taste of your love. And I, one, you. A morning goes wavy on the chemistry. The kind of friend that I can never have platonically. And they don't know about what's going on behind the scenes. But they don't need to swear. I'll keep it between you and me. What we doing, yeah? What we doing, yeah? Tchau, tchau Chegou a hora de organizar mais um espaço aqui em casa Que é essa sapateira que a gente fez na entrada A gente deixa todos os sapatos aqui Pra só colocar a hora de sair Então a gente não anda muito de sapato aqui em casa E é ótimo Mas, olha o estado Eu não alcanço muito, né? Então acho que eu vou colocar as botas e sapatos que eu menos uso Já tá, já Mas eu tive que tirar alguns pra gravar uns vídeos Então... Tá meio que... Muito zoneado Essa parte aqui Que é onde eu alcanço É o que mais tá bagunçado E essas duas tem sacola de mercado Tem bolsa Tem muita coisa que dá pra organizar aqui Pra deixar melhor E aqui embaixo tem mais sapatos Mas também tá bem desorganizado Então vamos ver se eu consigo Ajeitar isso aqui Pra ficar mais funcional Já vou aproveitar pra dar uma limpadinha também Eu não sei o que vocês estão fazendo Eu não sei o que vocês estão fazendo Música 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 O que é isso? But I think it might be the one for me Am I being romantic or just unrealistic? If I believe in destiny and everyday magic Is there a someone for no one? Or just no one for someone? Where do we fall? Is it our call? Can fate be outrun? I've been over every detail Every boss of each So I know that there will come a day It could be snow and all I find myself caught in the rain I'll look into the crowd So many faces but a single one will stand out Hearts giving a beat One, two, four and three Then suddenly call me crazy But I think it might be the one for me I guess it's just the consequence of being stuck in my room Have nothing to do So I start dreaming of you So I start dreaming of you You might be a creation of my subconsciousness To cope with life going mad Can you blame me for that? So I know That there will come a day It could be snow and all I find myself caught in the rain And then I'll look into the crowd So many faces but a single one will stand out Hearts giving a beat One, two, four and three Then suddenly call me crazy But I think it might be the one for me But I don't tell you You might need to enter your soul Maybe the food Maybe the food Because if it was a But I just don't think it's ever